Você sonhou com cheque? Aqui em cima no card deste vídeo tem uma playlist de sonhos com cheque. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou o seguinte sonho conosco. Bom dia, sonhei que eu entrava em um estabelecimento e ia direto em uma máquina e de lá saiu um cheque com um valor alto. Peguei e saí, mas tinham duas pessoas estranhas no local. Bom, a máquina você não sabe do que é e as duas pessoas estranhas, o nome ali que você usou já está falando. Desconhecimento quanto à atividade e à identidade das pessoas ali que fizeram alguma diferença no seu emocional, no seu sentimental ali naquele momento. Bom, por uma certa via, sonhar que pega um cheque de alto valor pode representar uma promessa de realização para a sua vida. Aquelas duas pessoas estranhas podem ser dois observadores. O estabelecimento que você chegou, entrou, pode representar a terceira dimensão do planeta Terra. A máquina onde você foi pegar o cheque, ela pode estar ali representando a máquina do tempo, o próprio tempo em si, a decorrência do tempo. Você pegou um cheque, então você pegou uma promessa. As suas ambições são elevadas. E duas pessoas observando você, são dois emissários que estão de olho nas coisas como você faz. Então, qual é a garantia de que você vai ter sucesso? O verdadeiro sucesso que traz satisfação, alegria, saúde. Você se torna bem-quisto, bem-visto, bem-amado, bem-cristão. Qual é a garantia de que você vai se tornar uma pessoa tal? É aquela que você obtém através do formato de atuação. Você precisa atuar de uma forma a não impactar negativamente na vida de ninguém. Este é o grande desafio. Quando você faz tudo certo para si mesmo e para os demais, você gera Dharma, créditos divinos. É isso o que você tem. Esse cheque pode estar representando Dharma. Mas existe um desafio para você na terceira dimensão do planeta Terra. A continuidade da forma como você atua. É um desafio. Seguir adiante fazendo tudo direitinho. Se você conseguir, você vai conseguir a verdadeira prosperidade para a sua vida. Bom, por uma outra via, sonhar que está em um estabelecimento e uma máquina emite um cheque pode representar ali uma oportunidade inesperada de ganho financeiro. O problema é que esse cheque não está passando de uma promessa. Um cheque em sonho é um reconhecimento, mas não é um retorno, não é uma satisfação ali que já está garantida. A presença de duas pessoas estranhas pode representar a sensação de estar cercado por incertezas ou desconfianças em relação a uma oportunidade. É importante avaliar cuidadosamente os riscos e também observar os interesses de terceiros envolvidos em algo. Porque por uma outra via, aquelas duas pessoas estranhas podem representar o interesse de terceiros sobre algo que atrai você. Esse sonho pode ser um lembrete para você tomar decisões financeiras com sabedoria. É na área financeira que está o grande desafio da sua vida. Conhecer o dinheiro e entender que ele é uma energia. Se você conseguir ter esse entendimento, então você realmente está em fase de superação. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecto bem para todos indistintamente o amor cristão. E não todo poderoso, só para uma ou só para mim ou só, para um grupo de pessoas. Então somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho, eu faço sempre com muito, muito amor. Bom, você tem um cheque na mão, você tem uma promessa. Quem tem uma promessa, o que que deve fazer na vida? Fazer tudo direitinho. Não deixar rabo para ninguém puxar. Daí o sucesso é certo, é garantido. Esse é o grande desafio. O que que aquelas pessoas estranhas estavam fazendo ali? Esperando você errar. Para ferrar você, para perturbar você. Porque se você receber uma promessa de felicidade e satisfação, é porque você tem se saído bem aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Alegre-se e alargue um belo sorriso, porque é um sonho muito bom. Aprezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Aprezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.